Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada e é com muita alegria que eu trago pra vocês mais um vídeo de curiosidades e dessa vez, como vocês viram aí na thumb, Jamaica abaixo de zero e claro, a ocasião não poderia ser melhor, já que estamos às portas aí da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing e vamos falar sobre esse filme maravilhoso que é um clássico da Sessão da Tarde o primeiro filme que eu lembro que me fez... me derrubou do sofá de tanto rir com essa cena, inclusive, aqui, ó Talvez não seja tão engraçado hoje em dia, mas lembre-se eu tinha apenas 8 anos quando vi esse filme pela primeira vez eu lembro que eu me escangalei de rir com o Sanka, esse ovo dele da sorte aí, maluco que não sei como não quebrava, aliás, eu sei porque, segundo as curiosidades que eu tenho aqui ele era de borracha, obviamente ele era de borracha, né? Enfim, mas vamos falar sobre as curiosidades do filme, mas antes gostaria de pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, tá bom? E deixe seu like também, porque isso ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, que ajuda muita gente, beleza? Jamaica Abaixo do Zero, filme lançado em 1993, foi o filme live action sobre a bandeira da Disney com a maior bilheteria do estúdio até então O filme, obviamente, como todos sabem, é baseado numa história real, sim houve um time de bobsleds em 1988 nas Olimpíadas de inverno em Calgary, no Canadá mas ainda assim houve algumas distorções pro filme, efeitos dramáticos, efeitos de comédia e desenvolvimento de personagens por exemplo, o time da Jamaica foi muito bem recebido pelas outras delegações da competição inclusive uma dessas delegações emprestou um treinó de treino pra que eles pudessem competir só que se não fosse essa antipatia que as outras equipes tem pelo time da Jamaica a gente não teria filme, né? O roteirista do filme, o Tommy Swerdlow ele chegou a dizer que a única fala que está no filme que ele não escreveu foi essa daqui, ó Sanka, você está morto? Inclusive essa fala aparece diversas vezes no filme, né? Sanka, você está morto? Sanka, você está morto? E chegando no final, o Sanka pergunta pro Derice Derice, você está morto? Derice, você está morto? Numa Numa entrevista realizada em 2015, o ator que faz o Sanka, o Doug e Doug ele revelou que ainda tem o seu ovo da sorte que obviamente, como eu falei eternamente, é feito de borracha Jamaica Abaixo de Zero tem como técnico o blitzer que é interpretado pelo John Candy o John Candy, um comediante maravilhoso de diversos filmes maravilhosos ele infelizmente faleceu em 1994, vítima de um ataque cardíaco e Jamaica Abaixo de Zero foi o último filme que foi lançado com ele ainda em vida e já que eu falei do personagem do John Candy no filme ele cai em desgraça por ter trapaceado no bobsled é explicado que ele colocou peso no trenó dele, no bobsled dele e com isso ele perdeu a medalha de ouro que ele ganhou na competição acontece que isso é permitido pelas regras do bobsled contanto que não se ultrapasse o limite do peso que um trenó tem que ter então você pode sim colocar o peso no trenó provavelmente o filme não explicou isso direito ele deve ter falado que colocou o peso e ultrapassou o peso do trenó fazendo com que ele andasse mais rápido no filme foram utilizadas imagens reais da transmissão da ABC dos Jogos Olímpicos de Inverno de 88 inclusive na cena do acidente as imagens que nós vemos são as imagens reais do acidente que aconteceu nos Jogos de 88 com exceção apenas dos closes que são feitos que obviamente ali não tinha como ter uma câmera ali na hora do acidente os personagens do filme são todos fictícios e não são baseados nas suas contrapartes da vida real o time real de 1988 foi composto pelo Dudley Stokes pelo Devin Harris pelo Michael White e pelo Chris Stokes esse último é irmão do Dudley Stokes e substituiu o Caswell Allen que se machucou antes do início da competição e o treinador Blitz era na realidade uma mágoma de vários treinadores que ajudaram o time de bobsleds jamaicano a chegarem às Olimpíadas inclusive nenhum deles foi desqualificado das Olimpíadas por ultrapassear é bom que se diga isso no filme nós vemos que o Sanka ele é um piloto de carrinhos de rolimã na vida real o derby de carrinhos de rolimã inspirou dois empresários americanos o George Fitch e o William Maloney a criar uma equipe de bobsleds na Jamaica originalmente a Disney tinha a ideia de trazer o Daisy Washington para interpretar o papel de The Reese olha que legal e trazer o Ed Murphy para o Sanka além de trazer o Wesley Snipes para interpretar o Yu e o Marlon Wayans para interpretar o Junior além deles o Kubrick Jr e o Jeffrey Wright e o Eric Lassail foram considerados para alguns papéis entre os quatro competidores inclusive o Tupac Shakur fez a audição para um dos papéis então é isso galera essas são algumas curiosidades do filme Jamaica abaixo de zero espero que vocês tenham gostado do vídeo gostaria de pedir a você que se inscreva aqui no canal ative as notificações e deixe seu like que ajuda muito a gente aqui no canal beleza? muito obrigado até a próxima tchau tchau tchau